Nós estamos de volta na entrevista com o deputado Rodrigo Maia, presidente do DEM, Partido dos Democratas, que compõe, junto com o PSDB, a aliança de oposição ao atual governo, ao governo Lula. Deputado, a imprensa de forma geral e os formadores de opinião entendem também que o exercício da oposição feito pelo seu partido, pelo PSDB, foi um exercício tênue, suave, e que vocês deixaram de exercer a oposição como deveria ser feito no Congresso Nacional. O senhor concorda com essa afirmativa? E se concorda? Por quê? O que houve que no Congresso Nacional nem o DEM nem o PSDB souberam fazer a oposição com a mesma eficiência que o PT já fez ao DEM e ao PSDB, quando no governo Fernando Henrique Cardoso? Eu discordo completamente. Primeiro, eu não posso falar pelo PSDB. Acho que o PSDB tem seus líderes, que tem muita competência para defender a posição do PSDB. O Democratas foi sempre uma posição dura, firme e respeitando o resultado das urnas, que nos colocou na oposição. Nós tivemos dois grandes episódios no governo do presidente Lula, que foram comandados pelo nosso partido. Primeiro pelo PFL e depois pelo Democratas. Primeiro, toda a investigação em relação ao mesmo salão do PT. Todo aquele processo foi liderado pelo Democratas junto com o PSDB. E se chegou a muitos resultados que agora estão se provando na justiça brasileira. O segundo grande episódio é esse 100% liderado pelo Democratas. o fim da CPMF. O PT podia fazer todo o barulho que fazia, todos os tais da laça, mas de forma efetiva. Quem conseguiu acabar com o imposto que sangrava no bolso do trabalhador brasileiro, da classe média brasileira principalmente, 40 bilhões por ano, foi o Democratas. Nós lideramos na Câmara, lideramos no Senado. No final de 2007, 12 de dezembro de 2007, nós junto com o PSDB comandamos a votação que acabou com esse imposto que tão mal fazia o Brasil. Então, eu não acho que a oposição foi mal. Agora, o governo Lula teve um ciclo positivo da economia. Isso gerou uma popularidade histórica para o presidente da República. Não podemos negar isso. Então, talvez a análise das pessoas seja em relação ao resultado da avaliação do presidente hoje, que é muito positivo. A economia mundial foi embora. Aliás, hoje mais positivo do que nunca. A economia mundial avançou, a economia brasileira foi junto. Ele teve o mérito de manter cercado dos petistas atrasados a política macroeconômica, com a herança que herdou do governo do presidente Fernando Henrique. Teve todos esses resultados que nós conhecemos, méritos do presidente. Agora, isso não significa que a oposição não tenha atuado. Eu acho que são dois fatos que eu relatei, que são dois fatos históricos e que são importantes. Deputado, vamos falar sobre eleições. O candidato do PSDB, ou o pré-candidato do PSDB, o governador do estado de São Paulo, José Serra, é também o candidato do DEM. Vocês já estabeleceram, não sei se formalmente, mas publicamente já, uma aliança DEM-PSDB e admitindo, inclusive, uma chapa pura do PSDB para disputar a presidência da República. O senhor esteve recentemente, nesta semana, na inauguração do novo centro administrativo em Minas Gerais e assistiu, ouviu, acompanhou o discurso do governador do estado de Minas Gerais, Aécio Neves, que poderia ser um potencial candidato à vice-presidência da República, ou mesmo à presidência da República. Aparentemente, o governador José Serra, pelas pesquisas sucessivas que vêm sendo feitas, apresenta um índice superior, neste caso, bem superior ao governador Aécio Neves. Há um impasse, que é o desejo, certamente, do DEM e do PSDB, de que o governador de Minas seja o candidato à vice na chapa com o governador José Serra. Só não combinaram com o governador Aécio Neves, porque ele não aceita esta posição, pelo menos tem reiteradas vezes afirmado que não aceita e que será candidato a senador pelo seu estado. Qual é a sua visão deste fato e se a chapa, sem Aécio Neves, na disputa pela vice-presidência da República, enfraquece esta posição? Eu acho que o importante é a participação do governador de Minas no processo eleitoral. O compromisso que ele tem, e tem de forma contundente, com a nossa vitória nas eleições de 2010. Eu tenho certeza que nós sairemos de Minas Gerais vencedores, e isso vai nos garantir a vitória nacional. Tendo São Paulo, Minas, o sul do Brasil, parte do centro-oeste, parte do nordeste, eu tenho certeza que o governador Serra será o próximo presidente da República. O que eu acho grave é essa pressão para que o governador decida ser ou não vice-presidente agora. Eu acho que essa é uma decisão que não cabe agora. A vaga é dele, se a decisão for assim no momento adequado. Agora, essa pressão que se faz para que o governador Aécio decida, ela é muito ruim, porque acaba gerando um sentimento ruim, um sentimento negativo em Minas Gerais. Então, acho que nós devemos primeiro resolver o anúncio da candidatura do governador Zé Serra, que ele saberá o momento adequado até o final do mês, qual o melhor momento para ele anunciar a sua candidatura. E depois vamos dar tempo para que o governador Aécio possa refletir, avaliar e decidir se é melhor para Minas Gerais e para o nosso projeto nacional ele disputar o Senado ou a vice-presidência. Agora, ao lado disso, esqueceram de combinar também com outro time que está disputando essa partida. O outro time, nesse caso, é o governo. O governo Lula está em campanha com Dilma Rousseff já há mais de ano, quase um ano e meio fazendo campanha. E de forma bem-sucedida. Esse é um fato. As pesquisas Datafolha, Ibope e outras que são apresentadas a cada dois meses indicam claramente um crescimento, e neste momento um crescimento expressivo, da pré-candidata Dilma Rousseff à presidência da República. Ela já encostou no governador José Serra na última pesquisa Datafolha, divulgada há duas semanas. A diferença caiu sensivelmente. Hoje está quase na margem de erro. Provavelmente na próxima pesquisa já dará empate técnico. Isso não estabelece também um mecanismo de pressão? A campanha que não acontece, enquanto a campanha do governo com Dilma Rousseff acontece todo dia? É, essa crítica nós fizemos no final do ano. Agora, faltam 20 dias para o governador José Serra anunciar sua candidatura. Então, esse prazo é um prazo muito curto para qualquer tipo de preocupação ou pressão. Era natural que a Dilma crescesse. Eu falei isso muitas vezes desde outubro. Não vamos negar os fatos. É claro que a máquina do governo, trabalhando do jeito que estava trabalhando, usando o dinheiro público para transformá-la numa pessoa conhecida, na candidata do presidente, é natural que com um governo com 80, 70% de aprovação, que ela chegue a 30%. Se nós negarmos, estaremos a cada pesquisa tendo que explicá-la. Então, foi um... Eu acho que aí foi um erro nosso, de não logo em novembro falar não, a ministra vai crescer, vai chegar a 30% e ponto final. Não estaríamos nessa discussão. Mas ela vai chegar, já está chegando. Agora, daqui para frente, a partir de abril, aí é outro jogo. O governador José Serra estará em campanha. Todos os nossos candidatos nos nossos estados estarão em campanha. Temos ótimas alianças em todo o Brasil. E tenho certeza que será uma eleição muito difícil. Mas não tenho dúvida que sairemos vencedores em outubro de 2010. Será, na minha opinião, muito mais difícil do que vocês imaginam. Na minha visão, o PSDB e o próprio DEM, pelo menos daquilo que se apresenta, não avaliaram corretamente a força do presidente Lula e a capacidade de transferência de votos para... Ou, pelo menos, de intenção de votos para a candidata Dilma Rousseff? Nas minhas análises, eu sempre avaliei que ela chegaria a 30%. Pega a minha entrevista no Globo, início de outubro, você vai ver que eu digo que o Serra vai cair para 30%, ela vai chegar a 30%, era natural isso. Isso é um processo... Agora, chega um momento também que a capacidade de transferência diminui. Então... Há um limite para isso. Há um limite, né? Essa aceleração vai diminuir, não tem jeito. Então, nós temos a convicção que, organizando bem os nossos palancos regionais, e Minas exercerá um papel relevante, independente da decisão do S, de serviço presidente ou senador, mas o importante é que todos estejam participando desse processo. É uma eleição muito difícil, não vai ser que nem foi no Chile agora. Dois, três, quatro pontos. Mas eu tenho convicção que nós venceremos. É claro. Bem, no próximo bloco nós continuamos a nossa conversa com o presidente do DEM, o deputado Rodrigo.